Foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União o resultado do exame para obtenção de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros. O exame é desenvolvido pelo Ministério da Educação e aplicado no Brasil e em outros países com apoio do Ministério das Relações Exteriores. É o único certificado de proficiência em português reconhecido oficialmente pelo governo brasileiro. Internacionalmente é aceito em instituições de ensino e empresas e no Brasil é exigido pelas universidades e para validação de diplomas de profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no Brasil. De Brasília, Carolina Becker.